Na bomba hidráulica aí, ó Tem esse parafusinho aqui, ó Quando ele tá regulado demais Isso aqui faz matar o motor Tá vendo aqui, ó Deixa eu focar mais um vídeo aí Esse parafusinho aí Aí você desregula ele Ou aperta ou folga Aí você vai fazendo O movimento até ver se para De matar o motor E se esse sensor também tiver invertido A máquina fica lenta Esse sensor de pressão aqui, ó